O acidente aconteceu no bairro Jardim Europa, no cruzamento das ruas Itália com a Alemanha envolvendo esta caminhonete e também um automóvel Corsa que estavam em deslocamento. Segundo as informações, a caminhonete estaria em alta velocidade no momento em que teria se envolvido nesse acidente. Agora a polícia militar já no local colhendo as informações. O corpo de bombeiros esteve no local para fazer o atendimento às vítimas que estavam no automóvel pequeno a qual foram encaminhados para atendimento no hospital de urgência e emergência de Cacoal. Nós estamos meio distantes, mas a gente pode observar que estão os nervos aflorados aqui entre o condutor desta caminhonete e também alguns moradores que têm reclamado que era constante desse motorista em alta velocidade. Então a polícia teve que conter eles ali para que não viessem a se auxaltarem mais. E esse trabalho que está sendo realizado aqui de colher as informações, conversa agora com o Cabo Lacerda que fala a respeito desse acidente que aconteceu no bairro Jardim Europa. Olha, a princípio um dos condutores estava em casa e saiu, pelo que as condições indicam em alta velocidade, e acabou colidindo transversalmente com outro veículo, que girou e foi parar lá na calçada. Um acidente, uma colisão bem forte. Observando então pela dinâmica que aconteceu aqui, de onde está a caminhonete, de onde veio parar o automóvel que foi atingido ao meio, quer dizer, foi uma pancada até considerada. O que acontece na maioria dos casos é porque, igual nesses aqui, acontecem todos em cruzamento, né? E a gente vê que a caminhonete ali de cor branca, ela viu uma velocidade muito elevada para as condições da via e no cruzamento ela chegou na colisão com outro veículo, né? Cabo, pode-se observar se houve ali pessoas com sintomas de embriagueza? Sim, a gente observou ali, né, o condutor da caminhonete branca, ele estava com os visíveis sinais de embriaguez, né? Que é aí o que corrobora o nosso entendimento de que a pessoa, sob a influência de álcool, ela causa acidente. E como a gente pôde ver aqui, ele mesmo confessou que tinha tomado umas em casa e saiu, né, desgovernado aí pela rua, acabou colidindo. E assim, a gente vai tomar os procedimentos, né, vai recolher a habilitação, vai fazer os autos de infração e vamos encaminhar ele para a delegacia de polícia para responder pelo seu crime. Ele se colocou à disposição para fazer o exame do etilômetro? Então, a gente ofereceu o teste do etilômetro para ele, né, que é o conhecido bafômetro popularmente, e ele se recusou. Porém, que fique claro que a recusa no teste do etilômetro não isenta o condutor das responsabilidades. Existem outros métodos de se constatar essa embriaguez. Então, para você ter uma noção da força que foi esse impacto, e o corpo de bombeiros foi acionado, esteve aqui no local também para o atendimento às vítimas, que foi encaminhada para atendimento no hospital de urgência e emergência Euro. A vítima lá, ela estava dentro do veículo ainda, quando a gente chegou. Ela possuía algumas escoriações leves e questionado lá, estava, acho que devido à adrenalina, estava sentindo pouca dor, né. A gente pediu para ver se ela fez todo o procedimento, o movimento, o apalpamento, a ver se tinha alguma dor, estava a púpula normal, não tinha vomitado, não tinha nenhuma espécie de trauma em si, né. A gente fez a retirada dele, conduziu para a viatura, lá fez os procedimentos, né, saturação, foi medido, para verificar uma análise mais crítica. Aí conduziu para o hospital, optamos, dentro da viatura, colocar o colar, devido à situação, a princípio não havia lesão, mas é melhor se resguardar, né. E lá a gente conduziu para o plantonista, passou as alterações, foi conduzida, juntamente com a esposa dele, estava meio nervosa, né, para fazer os procedimentos lá de exame mais analítico. Obrigado. Obrigado.